Meus amigos, minhas amigas, presidentes e chefes de Estado, quero, uma vez mais, reiterar meus cumprimentos ao primeiro-ministro Narendra Modi pelo excelente trabalho dele e de sua equipe por ocasião da presidência indiana. Poucas semanas após o nosso último encontro presencial, o mundo está ainda mais complexo. Rivalidades geopolíticas persistem, a economia global desacelera e as consequências das mudanças climáticas se sucedem. O recrudescimento do conflito no Oriente Médio vai somar-se às múltiplas crises que já enfrentávamos. Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de reféns, mulheres e crianças, em troca de uma entrega temporária de quatro dias e da libertação de prisioneiros palestinos, mulheres e crianças. É uma pena que precisou morrer 14 mil pessoas, 5.600 mil crianças e praticamente 6.800 pessoas desaparecidas para que os seres humanos que estão envolvidos nessa guerra tivessem a sensibilidade de parar para conversar e de parar para negociar. É preciso que os humanos voltem a ser humanos, a se comportar como humanos, para que a gente tenha menos guerra. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. Esse conjunto de desafios vai exigir vontade política e determinação por parte dos governantes e dirigentes de todos os países e organismos internacionais. Por meio do diálogo, temos de recolocar o mundo no caminho da paz e da prosperidade. O G20 tem um papel central a cumprir. Em poucos dias daremos início à presidência brasileira, que terá como eixo condutor a redução das desigualdades. Como indiquei em Nova Delhi, elegemos três linhas de ação para estruturar os trabalhos do grupo. Primeiro, a conclusão social e o combate à fome e à pobreza. Segundo, a transição energética e o desenvolvimento sustentável. E terceiro, a reforma da governança global. O lema da presidência brasileira, construindo um mundo justo e um planeta sustentável, reflete essas prioridades. Estamos criando duas forças-tarefa. Uma contra a fome e a de igualdade e outra contra a mudança do clima. Também lançaremos uma iniciativa para a bioeconomia. Vamos buscar resultados concretos que gerem benefícios para os mais pobres e vulneráveis em todo o planeta. O G20 ajudará a alavancar iniciativas multilaterais em curso. Precisamos recuperar a tripla dimensão do desenvolvimento sustentável e acelerar o ritmo de implementação da Agenda 2030. O Brasil cediará em 2025 a COP30, a primeira COP na Amazônia. Queremos trabalhar no G20 para chegar lá com uma agenda climática audiciosa que assegura a sustentabilidade do planeta e a dignidade das pessoas. Isso só será possível abordando seriamente o endividamento, o acesso ao financiamento e mecanismo progressivo de tributação. Também vamos discutir como fortalecer a governança global para lidar com antigas e novas questões. Uma maior diversidade de votos precisa ser levada em conta. É por isso que saudamos a incorporação da União Africana como membro pleno neste fórum. O Brasil tem noção do tamanho da sua responsabilidade. A partir do dia 1º de dezembro, divulgaremos o calendário e as notas conceituais que orientarão os trabalhos nas várias instâncias do G20. Dia 13 de dezembro, receberei em Brasília os representantes das trilhas políticas e de finanças. Queremos fomentar maior coordenação entre ambas as trilhas. Os grupos técnicos e as reuniões ministeriais preparatórias serão sediadas em várias cidades de todas as cinco regiões do nosso país. Jovens, mulheres, trabalhadores, empresários, povos indígenas, parlamentares, cientistas, acadêmicos e representantes de todos os outros grupos generais precisam ser ouvidos como atifes e beneficiários do desenvolvimento sustentável. Por isso, asseguraremos ampla participação social nos trabalhos do G20 e sediaremos uma cúpula da sociedade civil previamente à reunião dos líderes. Terei a honra e o orgulho de recebê-los no Rio de Janeiro em novembro de 1924. Muito obrigado a todos vocês e parabéns, primeiro-ministro Modi, por mais essa convocação.